Música Bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa para o quinto ano de português. Meu nome é Luísa Lamoni. O roteiro da nossa aula de hoje é... Veremos o conto de gramática, oração, sujeito e predicado. De preposição, sobre a ortografia, nós veremos o emprego do tem com acento e sem acento. O que é um conto? O conto é um texto narrativo curto que pode se aproximar dos gêneros da poesia e da crônica, devido a sua flexibilidade na escrita, porque você pode escrever coisas que você viveu. É centrado em um relato referente a um fato que aconteceu ou uma memória do passado. Veremos o conto. A Mosca Era uma vez um homem muito rico, que emprestava dinheiro a todas as pessoas pobres de sua aldeia. A bondade transformava-se depois em cobrar juros muito altos. Na aldeia, habitava um homem que já tinha muitas dívidas, e o ricaço foi até a sua casa para ver se ele tinha alguns bens valiosos, que pudessem cobrir o empréstimo. Ao chegar lá, só encontrou o filho mais novo do aldeão, calmamente ao brincar. Os teus pais estão em casa? Não, o meu pai foi cortar árvores vivas e plantar árvores mortas, e a minha mãe foi vender o vento e comprar a lua, respondeu o menino. O rico não percebeu e ameaçou o menino, mas ele mantinha sempre a mesma resposta. Por fim, o homem declarou, Olha, se me explicares as suas palavras, eu esqueço a dívida que os teus pais têm comigo. Isso é tão verdade como o céu e a terra serem minhas testemunhas. O céu e a terra não falam. Temos que arranjar um ser vivo para ser testemunha, disse a criança. O ricaço apontou para uma mosca que estava no aro da porta e a afirmou, Esta mosca será a nossa testemunha. Com as coisas resolvidas, o menino explicou de imediato. O meu pai foi cortar bambus para fazer uma cerca, E a minha mãe foi vender leques para comprar óleo para os nossos candeeiros. Agora não pode faltar a sua promessa. És um menino muito esperto. E o homem rico saiu soltando estrondosas gargalhadas. Dias depois, ele voltou e exigiu de novo o seu dinheiro. O menino, ouvindo a conversa, declarou Pai, não precisa de pagar. Ele fez uma promessa e agora tem de cumprir. Eu nunca fiz tal promessa. É mentira. Tu és um pestinha, disse zangado o homem rico. Como nada se resolvia, o caso chegou ao conhecimento do proprietário das terras. O ricaço negava conhecer a criança. Quanto mais ter lhe feito uma promessa. Já o menino jurava que ele tinha feito. Por fim, o proprietário disse É a palavra de um contra o outro. Não posso julgar se não há nenhuma testemunha. Havia uma testemunha. Uma mosca ouviu tudo, disse o menino. Uma mosca? Estás a brincar comigo? Disse o proprietário, já num tom irritado. Não, senhor, não estou. Estava lá uma moça grande e gorda que pousou no nariz desse senhor, respondeu o menino. Nesse momento, o proprietário das terras ficou pasmado a olhar para o ricaço. A afirmação do ricaço acabou por denunciá-lo. Estava confirmada a promessa do ricaço. No nariz ou no aro da porta, que diferença faz? O senhor fez a promessa e assim a dívida estava paga. Esse é o nosso conto de hoje. Por que o homem rico foi até a casa do homem na aldeia? Pois queria ver se havia algo de valor na casa que pudesse pegar como pagamento da dívida. Qual a promessa do homem rico para o menino? Perdoar a dívida do pai dele. Ele cumpriu essa promessa? Não. Agora veremos o assunto de gramática. Hoje o nosso assunto é oração, sujeito e predicado. Oração é uma palavra ou um grupo de palavras que transmitem um pensamento. As orações sempre têm um verbo. As orações são compostas por dois elementos importantes. O sujeito e o predicado. O sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa. E o predicado é aquilo que se diz do sujeito. Vamos ver um exemplo? O juiz resolveu a questão. Quem resolveu a questão? O juiz. O juiz é o sujeito da frase. O que o juiz fez? Ele resolveu a questão. Resolveu a questão é o predicado da frase. Para achar o sujeito, perguntamos quem ao verbo. Quem resolveu a questão? Para achar o predicado, perguntamos o que ao sujeito. O que o juiz fez e nós achamos o predicado. Vamos praticar? Quem é o sujeito? O sujeito é o sujeito das orações. Maria é uma criança feliz. Quem é o sujeito dessa frase? Maria. O mar está muito agitado. Quem é o sujeito dessa frase? O mar. Cercule o predicado das orações. Quem Lucas mandou pintar a casa? Mandou pintar a casa é o predicado da oração porque a gente pergunta o que Lucas fez? Mandou pintar a casa. Ela estudou toda a lição. O que ela estudou toda a lição? Preposição é uma palavra que liga duas palavras entre si, estabelecendo uma relação entre elas. Exemplo. Os meninos se alimentavam de mandioca. De é uma preposição porque liga a palavra alimentavam e mandioca. As principais preposições que nós temos são essas. Algumas preposições podem ligar-se a outras palavras como artigo, pronomes, advérbios, formando as contrações e combinações. Aqui nós temos alguns exemplos de contrações. Quando eu junto o D mais o O, formo o DO. Contrações, normalmente, as preposições perdem algo. Então, o D mais O forma o DO. Nós tiramos o E. D mais O forma NÓ, em mais A forma NÓ, em mais A forma NÁ, em mais ele forma NÉLE, em mais este forma NÉSTE, em mais isto forma NÉSTE. Esses são alguns dos exemplos de contrações. Existem outros. Aqui nós temos alguns exemplos de combinações. A mais O forma AOS. A mais Onde forma AONDE. Vamos praticar. Circule as preposições das frases a seguir. Gosta de viver neste lugar. A preposição nesta frase é o NÉSTE. Desde que conversamos, tudo foi resolvido. A preposição dessa frase é o DEIJE. Próximo assunto, nós vamos falar agora de ortografia. O TEM sem acento e o uso do TEM com acento. O uso do TEM com acento é a terceira pessoa do plural do verbo TER. Usamos sempre para o plural. TEM sem acento é a terceira pessoa do singular do verbo TER. Usamos sempre para o singular. Exemplo. Ele disse que tem uma bela casa. O TEM nesta frase é sem acento porque quem disse foi uma pessoa só. Elas têm saudades do tempo de infância. Usamos o TEM com acento porque são elas mais de uma pessoa. Praticando. Complete as frases com o TEM sem acento e o TEM com acento. Ele disse que tem uma bela casa, uma bela mesa. Nesta frase nós usamos o TEM sem acento porque é uma pessoa só. A cerola, a laranja e o caju são frutas que tem vitamina C. Como é mais de uma fruta, nós usamos o TEM com acento. A banana é uma fruta que tem muitas vitaminas. Usamos o TEM sem acento porque estamos nos referindo a banana. O que vimos hoje? Na gramática vimos que as orações são formadas por sujeito e predicado. O sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa. O predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. Na ortografia vimos as preposições que consistem na ligação de dois artigos. Na ortografia vimos o uso do TEM sem acento e o uso do TEM com acento. TEM sem acento usamos no singular e o TEM com acento usamos no plural. Essa foi a nossa aula de hoje. Essas são as nossas referências. Muito obrigada e bom estudo!